Olá, combatente! Aqui é o primeiro-tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo eu quero tirar uma dúvida que sempre me enviam, que é a seguinte, né? Se aquela pessoa que foi se alistar e ela foi na inspeção de saúde, foi constatado que ela era incapaz para o serviço militar obrigatório. Se essa pessoa pode ou não realizar um concurso militar depois, como o concurso da ESA, da SpaceX, enfim. Então, vou responder essa pergunta pra você. O que acontece? Existem alguns tipos de incapacidade, tá? Eu vou explicar pra você quais são esses tipos. Então, nós temos primeiro, né? O militar que foi apto, né? Que é o A. Então, esse militar não teve problema nenhum de saúde e foi constatado que ele poderia servir normalmente nas Forças Armadas. Aí nós temos os motivos de incapacidade aqui. Nós temos o incapaz B1, né? Que é aquela pessoa que foi constatado que ela tem um problema de saúde, mas que isso é uma causa temporária pra que ela sirva, pra que ela preste o serviço militar obrigatório dela. Então, essa pessoa, ela tem um problema e esse problema, né? No incapaz B1, ele vai ser resolvido, tá? Em aproximadamente um ano, em até um ano, na verdade, tá? Então, o médico olhou lá, por exemplo, lá, o guerreiro lá tá com o braço quebrado, né? Só que é uma fratura simples e essa fratura deixa ele incapaz temporariamente de ingressar nas Forças Armadas. Só que em menos de um ano ele vai tá bom, né? Porque ele vai sarar ali e tudo mais. Então, ele provavelmente vai ser considerado incapaz B1. Tá? E o que é o incapaz B2? O incapaz B2 é aquela pessoa que foi considerada inapta temporariamente também, como incapaz B1, a mesma coisa. Só que essa incapacidade dela vai ser resolvida em mais de um ano. Então, no longo prazo. Então, por exemplo, você chegou lá e você tá com uma fratura, né? Com o braço quebrado também, só que é uma fratura bem mais complicada, né? Então, você não tem como servir naquele momento. Você tá incapaz temporariamente, mas em aproximadamente um ano e meio você vai tá bem. Você vai tá tranquilo, o médico olhou ali, então você tá bem. Então, o que é que você vai ser considerado? Incapaz B2. Então, incapaz B1 é uma incapacidade temporária de curto prazo, tá? E incapaz B2 é uma incapacidade temporária com prazo um pouquinho maior. Normalmente maior que um ano, tá? E aí nós temos o incapaz C, tá? O incapaz Charlie. O que é que acontece? Essa pessoa, ela foi considerada incapaz definitivamente para as Forças Armadas. Então, ela não pode servir nas Forças Armadas porque ela tem um problema de saúde que é incompatível com a atividade militar. Então, essa incapacidade nunca vai sarar. Então, por exemplo, a pessoa que tem... Eu vou dar um exemplo drástico aqui pra que você entenda. A pessoa que tem um membro amputado, né? Ela tem um braço amputado, né? O braço dela não vai crescer. Então, ela é incapaz Charlie, né? Então, ela não tem, obviamente, como prestar um concurso militar depois, tá? Então, se você foi considerado incapaz B1 ou B2, você vai poder sim prestar um concurso militar. Desde que, no momento que você for fazer essa nova inspeção... Vamos lá, você fez o concurso da ESA, passou... Quando você for lá na inspeção de saúde da ESA, você não vai poder estar mais incapaz B1 ou incapaz B2. Você já vai ter que estar apto, tá certo? Mas, se você foi incapaz B1 ou B2, não quer dizer que você não pode fazer concurso militar. Agora, se você foi considerado incapaz Charlie, tá? Ou incapacidade C, aí sim, você não vai poder prestar concursos militares depois. Beleza? E, se você foi considerado apto, então, logicamente, você pode prestar, como eu falei, qualquer tipo de concurso. Tranquilo? Então, mais uma pergunta aí respondida pra vocês. Deixa aqui abaixo, nos comentários, mais perguntas, pra eu trazer esse tipo de conteúdo mais informativo pra vocês também. pra que você entenda cada vez mais como que funcionam as nossas Forças Armadas. Beleza? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.